Bem-vindo de volta à nossa última parte do episódio do Educast Imaculada sobre inteligência artificial. Hoje eu estou aqui com a irmã Rosângela e eu sou Yuri e nós estamos recebendo o nosso convidado especial, o João, e a gente tem discutido a inteligência, como a inteligência artificial está mudando as nossas vidas, certo irmã? Certo. E aí agora a gente vai partir para a nossa próxima pergunta. Irmã, qual é a nossa próxima pergunta? Então João, nós sabemos que a inteligência artificial está presente em muitos aspectos da nossa vida cotidiana. Você pode contar uma história ou uma situação marcante da sua vida que demonstre como a tecnologia veio a mudar algo na sua vida ou na vida de alguém? Excelente pergunta, irmã. A gente, quando eu estava montando um curso sobre inteligência artificial na educação, né, eu montei um infográfico assim gigantesco sobre os usos da inteligência artificial. E tem aspectos da nossa vida que a gente nem imagina. De segurança até alimentação, tem coisas de inteligência artificial sendo utilizadas. E daí eu lembro que para sensibilizar o pessoal, eu fui procurar alguma notícia relacionada ao Covid. A gente estava discutindo muito o Covid ainda, né? E daí surgiu a ideia lá de pesquisar alguma coisa relacionada a isso. Pouca gente sabe, né, que a gente desenvolveu uma vacina para o coronavírus lá em tempo recorde. Nunca tínhamos desenvolvido uma vacina tão rápida para algo como um vírus, na verdade, que é algo super complexo desse ponto de vista ali, do ponto de vista científico. E uma ferramenta de inteligência artificial foi utilizada aí no desenvolvimento da vacina, né? É um supercomputador japonês, na verdade, né? Que o governo japonês criou, mas não criou para isso, na verdade, né? Por coincidência, no ano de 2020, quando estoura a pandemia do coronavírus, esse supercomputador entra em operação. E nesse momento o governo japonês vai lá e oferece ele, na verdade, para os laboratórios e para as instituições que quisessem utilizar ele, na verdade, para fazer pesquisa ali relacionada ao coronavírus, né? Então, eu achei bem legal essa notícia porque ela tira um pouquinho desse estigma que a gente tem, né? Traz um pouquinho, reforça um pouquinho daquilo que a gente está falando, que vai depender muito do uso que a gente fizer de uma ferramenta como essa, mas traz um bom caso de uma boa prática, né? O caso de algo que a gente utilizou uma tecnologia como essa, super nova, super diferente daquilo tudo que a gente estava utilizando para algo bom, né? Para desenvolver uma vacina e conseguir, né? Graças a Deus, dar conta ali, na verdade, naquele momento que a gente estava vivendo, que era a pandemia do coronavírus. O nome desse supercomputador é Fugaku, que é o nome que eles dão para o Montefuji no Japão. Eles não chamam de Montefuji, obviamente, eles dão esse nome e esse é o nome do supercomputador japonês que foi utilizado durante a pandemia do coronavírus ali para as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento das vacinas. Eu li recentemente, vi uma matéria muito recentemente também, que apontava o uso da inteligência artificial justamente na leitura de exames de imagem, de tomografias computadorizadas e que levavam a diagnósticos muito precoces de câncer em mamografias também. Eram aplicadas a varredura por inteligência artificial e eles identificavam formações compatíveis com... Não chegavam a ser tumores, mas com indicativos de tumores cancerígenos e o processo, por exemplo, de tratamento se iniciava infinitamente mais rápido. Por exemplo, nos casos de câncer de mama, isso é uma vantagem muito grande para a cura da paciente. Então, acho que tudo vai muito desse bom senso, obviamente, para os nossos usos cotidianos. E que bã que existe empresas e também cientistas que o fazem com esse caráter mesmo colaborativo no sentido de usar para resolver questões que assolam assim longamente a nossa sociedade, né? Sim. Isso é muito bom. É o caso do bom exemplo mesmo, nesse sentido, né? O direito tem feito muito uso disso, né? Atualmente tem acelerado vários processos usando esse tipo de tecnologia e por aí vai, né? Tem vários exemplos, na verdade, de boas práticas, de uma utilização, na verdade, feita de uma forma bacana desse tipo de tecnologia. Ô, João, agora eu tenho uma pergunta também. Ela talvez não seja muito simples pela própria razão de ser dela, mas eu vislumbro muitas possibilidades nesse processo. A gente falou aqui ao longo dos outros dois episódios, né? Sobre as dificuldades e desafios nesse universo educacional, para os professores, para a escola, para os pais, para os alunos. São uma série de desafios. Mas tem um desafio que ele vessa muito sobre o processo de inclusão de alunos com necessidades especiais. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você visualiza essa relação, né? Entre inteligência artificial e a inclusão desses alunos nos espaços escolares. Legal. Se a gente tivesse combinado essa pergunta antes, hein? Mas eu digo isso porque isso é um assunto super em voga, na verdade, né? A gente está sempre discutindo isso. Eu faço parte de um time que trabalha com a formação de professores e os temas relacionados à educação inclusiva ou inclusão de uma forma geral mesmo dentro da educação, eles são temas, enfim, super modernos, mas ao mesmo tempo a gente está discutindo isso há bastante tempo, né? A gente está vivendo isso de uma forma muito intensa nos últimos anos da educação. Todo mundo que trabalha com educação sabe disso. E pouco tempo atrás eu estava tentando, inclusive, fazer essa relação, né? Inclusão e tecnologia educacional, mais especificamente essa área de inteligência artificial generativa. Eu acho que é assim. Quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando muitas vezes de algo que exige adaptação, personalização, na verdade, né? Quando a gente discute isso com o professor, muitas vezes o drama do professor é olha, eu não sou especialista nisso para poder discutir isso ou para poder tratar desse aluno da forma como ele deveria ser tratado dentro da sua especificidade. Ao mesmo tempo somos todos professores e temos que dar conta de tudo isso. E já temos isso nas nossas realidades, né? Um aluno não é igual ao outro, né? Dificilmente um aluno vai precisar do mesmo processo, enfim, vai utilizar, na verdade, vou utilizar o mesmo processo com o aluno que eu utilizo, enfim, com o aluno que está ao lado dele, com o aluno que está na série anterior, com o aluno que está na série depois daquela ali. Nos casos de inclusão, então, isso fica muito claro e até a documentação para isso se faz importante, né? Então, existe o PEI, que é o plano individualizado de estudos lá, né? E dentro desse tipo de documentação, utilizar uma ferramenta como essa, acredito eu, né? Se o professor souber fazer isso e se a gente for capaz de parametrizar o prompt de uma inteligência artificial, por exemplo, para trabalhar com isso, a gente conseguiria, na verdade, ganhar bastante tempo e conseguiria fazer coisas bem legais, né? Não sei se eu estou dando ideia de uma ferramenta para o futuro aí ou de um serviço que a gente possa oferecer, mas eu sei que tem muita gente que já está pesquisando isso, né? De que forma eu posso ir daí, no bom sentido, automatizar parte desse processo justamente para ajudar o professor a atender necessidades específicas desses alunos ali dentro desse contexto da inclusão. Eu acho que nesse sentido já tem até a possibilidade de fazer provas de um modo mais específico para necessidades diferenciadas. Sim, existem tecnologias que eles estão chamando de educação adaptativa, na verdade, que vai parametrizar de acordo com o aluno, mas acho que não chegou ainda nesse nível de parametrização, de personalização mesmo, né? A gente está sempre falando, por exemplo, do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele ainda não contempla casos de inclusão na aplicação da prova. Então eu acho que é aí que a gente tem que... A gente ainda tem muita coisa para ser feita nesse sentido, né? E acho que tecnologias como essa podem, de fato, ajudar a gente. O que eu acho bonito é que daqui a pouco a gente vai ver os nossos próprios alunos saindo da educação básica, entrando na educação superior, pesquisando e produzindo soluções envolvendo essas tecnologias. Não tenho dúvida disso. Então nós estamos encerrando a nossa conversa aqui e pensando em educadores, pensando na escola de modo geral. Que conselhos você daria para as escolas que estão começando a explorar o uso da inteligência artificial em suas práticas pedagógicas? Olha, gente, quem sou eu, né? Para dar conselhos. Mas vamos lá. Acho que a primeira é assim. Se você está começando a explorar essas... Você está no caminho certo, né? A gente sabe que o caminho não é todo de flores. A gente sabe que tem questões aí... Até para poder criticar, a gente tem que conhecer. Então vai ter muita gente que vai durante o caminho olhar e vai falar não, essa solução não é para mim. Já essa aqui eu gostei. Tem soluções em diferentes níveis, em diferentes âmbitos. Então, às vezes, uma rede educacional vai explorar uma ferramenta dessas do ponto de vista administrativo, né? Ou do ponto de vista de organização da escola, né? Ok, vai e faz, né? Agora, do ponto de vista pedagógico, vou explorar uma ferramenta dessas? Vai também, faz algumas tentativas, né? Vai de cabeça aberta. Eu acho que se todo mundo tiver a cabeça aberta, compreendendo que a gente tem que estar sempre conscientizando e reconscientizando, na verdade, né? Esses processos todos envolvendo tecnologia, eu acho que a gente pode fazer coisas bem bacanas. Às vezes, a gente vê... O mundo da educação, ele é muito marcado. Por exemplo, né? Então, a gente gosta... O professor gosta de mostrar exemplo para outro professor. Ele gosta que a comunidade escolar saiba aquilo que foi feito. Essas grandes premiações de educação, né? Grandes premiações no sentido de que são muito notórias na sociedade, mas que premiam professores que têm iniciativas diferentes ali dentro desse contexto escolar. Elas sempre estão versando sobre isso, assim. Ah, eu posso fazer alguma coisa muito significativa para os meus alunos usando pouquíssimos recursos. Pois bem, a gente tem o contrário na realidade. A gente tem muito recurso e, às vezes, não vê o professor fazendo algo significativo com os seus alunos. Então, é do professor sentar, ter essa capacidade criativa mesmo, discutir com os alunos, com a comunidade escolar. Às vezes, ele vai ter que convencer gente que está existente em relação ao uso de determinada tecnologia, mas eu acho que as tecnologias estão aí para isso. Tem muita gente também que é muito entusiasta da tecnologia pela tecnologia, né, irmã? Então, também não precisa ser assim, né? A gente tem que ter sempre uma visão crítica em relação a tudo, inclusive, a essa questão da tecnologia, não usá-la de forma indiscriminada. Mas quando a gente consegue pensar sobre aquilo, consegue refletir sobre a importância daquilo, um trabalho que a gente consegue fazer dentro do ambiente de sala de aula, eu acho que é muito legal. Então, vão em frente mesmo. Quem está começando a trazer isso para dentro dos seus programas e seus currículos, façam isso, continuem fazendo, porque eu acho que é uma tentativa, de novo, da escola tentar correr atrás da sociedade ou tentar correr junto com a sociedade para significar tudo isso que a gente tem visto nos últimos anos. Que demais! Eu achei a sua reflexão e o seu conselho quase como uma lei. Persigam, porque, de fato, é bem, bem, bem interessante. Irmã, Rossa Angela, eu queria te convidar para fazer aí a reflexão final a respeito do tema e já começar os nossos processos de agradecimentos aqui ao João. Me conta, irmã, o que a senhora achou? Então, eu achei maravilhoso estar aqui com vocês dois conversando sobre um tema de fundamental importância, um tema que não é tão novo assim, mas também não é tão antigo. Um tema que ainda está sendo estudado, aperfeiçoado. Nós, normalmente, temos medo daquilo que não conhecemos com bastante aprofundamento. Ou, então, nós somos desconfiados. Há pessoas, né, que você citou o caso da vacina, pessoas que ficaram desconfiadas por ter sido desenvolvida num tempo tão recorde, né? Então, o que acontece? Nós, seres humanos, temos esses medos, né? Somos entusiastas também, queremos buscar coisas novas. Mas, ao mesmo tempo, há em nós esse querer ficar acomodado naquilo que já dá certo, né? E o desejo de buscar aquilo que melhora, que é bom. E eu mesmo ouvindo, né, as pessoas comentando sobre a importância dessas buscas, eu penso que nós temos que nos desafiar todos os dias na área da educação, né? Não podemos ficar esperando que a novidade venha e nos transforme. Nós temos que estar atentos àquilo que está acontecendo e buscar a transformação, ajudar a fazer a transformação, né? Eu creio que todos nós, educadores, somos chamados a essa vocação, né? De fazer o bem, de usar as ferramentas que estão ao nosso dispor, de acreditar que podem trazer coisas boas, elas não são nem céu e nem terra, nem bem e nem mal. Nós é que fazemos as escolhas e as utilizamos de forma correta ou não. E como foi falado aqui também, né, a importância da ética nessas escolhas, a importância de não sermos pessoas acomodadas, mas estarmos em constante abertura, movimento, o coração aberto, né, a mente aberta nos ajuda a buscar aquilo que é bom para nós e para os outros também, né? Agradeço imensamente ao João por todas as suas colocações aqui, foram de grande valia. Para mim, eu fiquei aqui aprendendo e ouvindo com atenção o que você estava falando. Agradeço ao Yuri pela participação aqui, por estarmos juntos em mais esse momento. João, suas últimas palavras para a gente. Ah, eu que agradeço, gente. É sempre um prazer poder discutir tudo isso, né? A gente vê, a gente percebe, na verdade, no olhar, né, nesse olhar que brilha de todo mundo que discute educação dessa forma, que a gente quer o bem mesmo, que a gente quer uma sociedade melhor e que é através da transformação que a educação proporciona que a gente vai conseguir isso. Eu acho que as duas coisas têm que se conciliar, na verdade, tecnologia e educação e sociedade, enfim, mas tem que ser com crítica, tem que ser com um olhar racional e, ao mesmo tempo, um olhar apaixonado, um olhar espiritual para tudo isso, né? A gente tem que ter esse tipo de reflexão mesmo, senão a gente não vai conseguir, a escola tem um papel tão importante na sociedade, a gente não vai conseguir discutir sociedade, nem mudar a sociedade, nem fazer com que a sociedade caminhe para onde a gente quer que ela caminhe, se a gente não discutir isso dessa forma, né? Com o uso das tecnologias não é diferente, então, assim, muitas vezes me pegam no lugar de um entusiasta, de quem gosta daquilo, de quem gosta daquilo no dia a dia, mas às vezes me pegam no lugar de uma pessoa que faz críticas também, né? Por exemplo, a gente está sempre discutindo essa questão das inteligências artificiais na educação, e muitas vezes a gente não para para pensar que parte do que está acontecendo hoje, por exemplo, nos casos de autoria relacionados a inteligências artificiais, isso é designado por uma empresa de tecnologia, uma grande empresa de tecnologia. Se todo mundo conseguir discutir isso no nível que a gente está discutindo ou querendo discutir, logo a gente vai poder chegar e falar assim, uma empresa X, uma empresa Y, você não pode fazer o uso das imagens que as pessoas alimentam lá, o seu servidor para poder criar outras imagens e deixar as pessoas que trabalham com imagem e ilustração, por exemplo, sem emprego. Enfim, todas as discussões são possíveis a partir do momento que todo mundo está no mesmo mundo e está trafegando nele ali e está refletindo sobre ele. Então eu agradeço demais vocês por terem mais um momento aqui para poder fazer isso e espero que todo mundo que esteja ouvindo aqui dê uma chance para essa questão da tecnologia, mas sempre ligado nessa questão da ética, nessa questão do bom uso, do bom senso, né gente? Muitas vezes o bom senso não precisa mais do que o bom senso, na verdade, né? Eu sei que eu olho para lá e falo assim, será que é ético ir lá e fazer o meu trabalhinho de língua portuguesa usando a inteligência artificial? Claro que não é, né? Então não vai fazer ele, faz seu trabalho lá e leva uma outra cópia do professor e fala assim, olha que legal, coloquei no chat de PT e saiu um outro trabalho aqui, né? Levador, a gente fazia tudo isso. Obrigado, João, obrigado. E você que nos escuta e nos vê, qual é a sua opinião a respeito da inteligência artificial? Ela é vilã ou é mocinha? Agradeço demais a companhia de todos vocês e já convido todos para ouvir e para escutar e para assistir com a gente o nosso próximo episódio do Educast Imaculada. Te espero lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.